Essa galera é... E baby no bar Não se dá Baby no bar E tô me acendo Meu celular Lá, 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 lá Quem é você na fila do bar Boisinha, baixa a bola e a sede Eu não te quero mais É verdade, você me parece Me acha mesmo que pra mim a dor Eu quero só você Acha que vai ter de mal Beijada no meu coração Acerto na voz Cara, você me acha mesmo que Eu tô gravando esse álbum Pra dizer que não dá mais Pra me trazer essa saudade E você E você É verdade, você me acha mesmo que Eu te quero Eu te quero Eu te quero A CIDADE NO BRASIL